Nos últimos dois anos, a Páscoa nas igrejas foi assim, de portas fechadas e com os bancos vazios. Em 2020 e 2021, por conta da pandemia, os fiéis tiveram que manter a sua fé à distância, mesmo na data mais importante do calendário cristão. Agora, em 2022, temos a primeira Páscoa após a Covid recuar, e com isso, a comunidade está de volta às igrejas, reavivando o sentimento de fé e comunhão com Deus. Para o Padre Renato, da paróquia de Nossa Senhora Aparecida, a presença dos fiéis na igreja, novamente, torna a Páscoa ainda mais forte. E, por isso, a programação da Semana Santa foi completa e se tornou ainda mais especial neste ano. A Páscoa da Ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo é o ápice de toda a liturgia da igreja. É todo aquele curso de missão que Jesus veio fazer ao mundo, preparando as pessoas para um novo tempo. A Páscoa tem esse sentido de resgatar as pessoas para um mundo novo. Temos que entender que a Páscoa é um sinal da libertação, a libertação do povo que vive nesta dificuldade do amor, da fraternidade, da solidariedade, do bem, da paz. E Jesus, ele preparou todo o curso de sua vida, de sua pregação, de sua evangelização, ele preparou o povo para esta passagem, da morte para a vida. E assim é a Páscoa. A Páscoa que Cristo veio instaurar é a recordação daquela Páscoa, vamos dizer que o povo hebreu foi resgatado do pecado, da escravidão do Egito. Então, é uma nova vida que o povo hebreu passou a ter. Assim também a Páscoa, para os cristãos, é este resgatar a dignidade da vida. É resgatar da morte, do estado de pecado, o estado de imperfeição, para o estado de luz, de vida. E este ano de 2022, muito esperado por todo o povo cristão, nós estaremos celebrando com os fiéis, o que não aconteceu dois anos anterior. E agora, em 2022, estamos fazendo toda a liturgia, todos os momentos, para culminar esta passagem até, assim podemos enfatizar, a passagem daquele estado distante de Deus nas suas atividades presenciais, onde hoje nós vivemos e temos a possibilidade de fazer esse resgate. Para as igrejas evangélicas, o momento também é de celebrar que a comunidade possa voltar para dentro dos templos e ficar ainda mais perto de sua fé. Jesus é maravilhoso. Eu digo que Jesus, ele desconstrói tudo aquilo que a religião constrói. Jesus, ele está acima de tudo e qualquer placa de igreja. E Jesus é aquele que vem acolher o ferido, o abatido, o necessitado. E comemorar a Páscoa para nós é relembrar que ele se encarnou em amor para poder assumir as nossas fragilidades, para levar as nossas culpas. Mas não só isso. A cruz do Calvário foi onde ele levou sobre si todos os nossos pecados, mas ele ressurgiu no terceiro dia. Então a morte de Jesus é a nossa morte, a ressurreição de Jesus é a nossa ressurreição, a ascensão dele é a manifestação de que um dia ele voltará e de que nós seremos também assuntos aos céus e lá não haverá choro, nem pranto, nem dor, nem preocupação, nem coronavírus e nem bagunça nenhuma. O povo presente, ele vive aquele momento onde se reabastece diretamente celebrando a liturgia, diferente pelas formas das mídias sociais, que também abastece, mas ele não está vivendo diretamente. É como celebrar uma santa missa transmitida onde a pessoa faz a comunhão espiritual e a comunhão material de Cristo. A vivência fraterna, a presença do irmão com o irmão, a presença deste alimento que nós, como igreja cristã, católica, apostólica, romana, nós saboreamos a Eucaristia, nos fazemos sentados à mesa com Cristo e nos alimentamos da Sagrada Eucaristia. Assim é a presença dos fiéis nas Santas Missas. Então, o que antes era apenas pelas redes sociais, de forma apenas espiritual e não presencial, hoje nós temos esta possibilidade. Este é o grande valor, a riqueza. Então, nós podemos colocar, estando presente, nós celebramos comunitariamente, com os irmãos, aquele relacionamento fraterno direto com o próximo, nós vivemos uma mística de Cristo, uma mística litúrgica, aonde eu expresso dentro do templo a minha fé. E para fechar, isso não sendo inferior, mas superior à fraternidade e à mística, esta presença real de Cristo pela Santa Eucaristia. Legenda Adriana Zanotto